Muita gente tem pedido pra eu falar sobre a situação do Sérgio Moro com Lula, que o STF decidiu que o Moro agiu de forma parcial, criou um fato político com a divulgação da delação do Palocci seis dias antes do primeiro turno da eleição, pra poder acabar interferindo na eleição. Eu acredito que essa decisão é muito importante por parte do STF, inclusive eu até fiz vídeo aqui no canal. Só que eu vou focar especialmente esse vídeo aqui na possibilidade da candidatura do Lula pra 2022. Muita gente já ficou feliz, começou a compartilhar nas redes sociais que agora o Lula pode ser candidato, vai derrotar o Bolsonaro, e eu queria pedir que vocês assistissem esse vídeo aqui e entendessem o meu ponto de vista, inclusive com a possibilidade da candidatura do ex-presidente Lula, que lembro vocês, inclusive, até a prisão dele em 2018, pra não concorrer à eleição de 2018, até abril de 2018 ele era o candidato que eu iria votar. Eu decidi votar no Ciro Gomes após a prisão do Lula e a demora do PT em montar uma chapa pra concorrer com o Jair Messias Bolsonaro de igual pra igual. Mas eu vou trazer pra vocês esse vídeo aqui a possibilidade, se ela existe realmente ou não, e se seria uma boa alternativa ou não ter o ex-presidente Lula como candidato em 2022 contra o Jair Messias Bolsonaro. Vamos falar sobre isso aqui agora. Pois bem, meu povo, já queria pedir pra vocês aqui que se vocês gostarem do vídeo lá no final, deixa like ou deslike, porque isso vai ajudar a impulsionar o vídeo aqui na plataforma. E caso você queira apoiar o trabalho de alguma maneira aqui do canal, na descrição do vídeo aqui tem a informação de como você pode ser apoiador do canal a partir de R$5,00. E aqui embaixo, não sei se é do lado de cá ou do lado de cá, do próprio YouTube, tem um botão intitulado de Seja Membro, onde você pode apoiar o canal diretamente aqui na plataforma. Lembrando que membros e apoiadores do canal passam a ter acesso exclusivos a cursos que o canal disponibiliza. Inclusive agora, no final do mês, tem um curso novo saindo pra vocês do forno. E o canal também tem uma loja virtual, que apesar de eu estar falando muito pouco da loja, né, a loja do historiador.com, ainda tem camisas lá, essa semana possivelmente, ou na outra no máximo, estarão chegando os novos modelos de camisa e vocês podem adquirir também camisas que ajudam não só na parte da militância, como também na parte da manutenção desse canal aqui, que é um canal independente e que basicamente é apoiado por vocês. Pois bem, meu povo, depois da decisão do STF, decidir retirar a delação do Palocci contra o Lula, e por entender que o Sérgio Moro utilizou isso na época, em 2018, seis dias antes do primeiro turno da eleição acontecer, utilizou isso pra gerar um fato político, e isso acabou levando essa denúncia ou essa delação feita pelo Palocci a ser retirada aí dos processos contra o ex-presidente Lula. Obviamente que isso serve de subsídio pra poder levar o Moro, possivelmente, a uma condenação por suspeição do julgamento do ex-presidente Lula, e isso poderá levar, sim, à anulação da condenação do ex-presidente Lula. Por conta disso, diversos indivíduos da esquerda, não só a esquerda petista, mas diversos indivíduos de esquerda que admiram o ex-presidente Lula, eu sou um desses admiradores do presidente Lula também, por exemplo, diversos indivíduos da esquerda decidiram já levantar a campanha que o Lula será candidato em 2022. E é aqui que eu tenho de entrar, colocando um pouco de água fria nessa narrativa. Primeiro que a gente precisa ter calma, respirar fundo e esperar os próximos passos. Por quê? Em 2018, estava claro e evidente que existia, sim, um complô pra que o ex-presidente Lula não fosse candidato à eleição de 2018. Por que que tinha esse complô? Porque era óbvio que ele iria vencer o Bolsonaro, inclusive em algumas pesquisas, até mesmo em primeiro turno. Em outras, ia pro segundo turno, mas ganhava com a larga vantagem do presidente Jair Messias Bolsonaro. O que acabou acontecendo foi tudo aquilo que a gente já sabe, uma corrida em tempo recorde de julgamento tanto pra condenar o Lula, quanto o julgamento dos recursos do ex-presidente Lula, pra que ele ficasse impedido de ser lançado à presidência da República em 2018. O Sérgio Moro, obviamente, agiu de forma política, e isso que diz não é Carlito, eu já trouxe aqui mais de uma opinião. Eu já falei sobre o professor de antropologia da Universidade de Harvard, John Komaroff, que é especialista em lawfare, e falou o que aconteceu com o ex-presidente Lula e com outros indivíduos também, em relação a algumas condenações do Moro e também algumas fases da Operação Lava Jato, o que aconteceu foi lawfare. Também falei pra vocês sobre o Geoffrey Robertson, que é um dos defensores do Lula, naquele pedido lá da ONU, pra que a ONU veja o que aconteceu com o Lula, que tiraram os direitos políticos dele de forma ilegal, enfim. Então isso não é uma opinião de Carlito, é uma opinião de diversos indivíduos que são especialistas na área. Só que não é porque o STF decidiu agora que o Sérgio Moro agiu de forma parcial em 2018, gerando o fato político na situação da delação do Palocci, que a gente vai imaginar que o caminho vai estar aberto pra Lula em 2022. Aqui tem dois pontos importantes pra levantar. Primeiro ponto jurídico, pra que o Lula seja candidato em 2022, tem de ter, no mínimo, a anulação das condenações, pra que ele possa ter de novo seus direitos políticos reestabelecidos, e daí possa concorrer à eleição de 2022. E o segundo é que o próprio presidente Lula precisa querer ser candidato. Segundo o mesmo, ele já deu várias entrevistas falando que, mesmo que ele tenha condições de ser candidato à presidência da República em 2022, ele não vai querer. É óbvio que se ele for, vai ser um adversário de peso contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, passa a ser, obviamente, o candidato da esquerda com mais chances de derrotar o Bolsonaro ou o Sérgio Moro, só que tem um problema. Não esqueçam o que aconteceu em 2018, que foi uma tragédia anunciada. Todo mundo sabia que o Lula não seria candidato, eles não deixariam, ou até deixariam ser candidato, como deixou ser pré-candidato até abril, e depois, antes mesmo de iniciar a corrida eleitoral, tirou o Lula da corrida, entregando a eleição praticamente no colo do Bolsonaro. Onde é que entra agora aqui a minha água fria? A minha água fria é que o PT precisa ter um plano B e trabalhar com esse plano B desde agora. Eu acho que a diretiva nacional do PT agora, em especial a atuação da Glaze, tem mais prejudicado o PT do que ajudado o PT. Por quê? A militância da Glaze se foca muito, basicamente, em alguns países da América Latina, e esquece o nosso país em si, e foca muito, meramente, no Lula. Quando eu falo foca muito, é como se a única alternativa do PT para 2022 fosse o Lula. Lembrem vocês que o Lula já tem uma idade avançada. Então, quando se tem a idade que o ex-presidente Lula tem, a carreira política não é tão longa quanto se imagina. Vamos colocar aí que ele ainda tem uma carreira de uns 15 anos, ou 20, pelo menos, vamos dar essa longevidade política. Mas nesse período precisa-se fazer um sucessor para o Lula. Quem seria esse sucessor hoje? O Lula quer que seja o Haddad. Inicialmente não seria o Haddad, seria o Jax Wagner. O Jax Wagner não queria que fosse ele, queria que apoiassem o Ciro. Mas, enfim, o Lula quer que seja o Haddad. Só que a diretiva do PT não consegue aceitar essa possibilidade, e, inclusive, fica sabotando o Fernando Haddad. E o próprio Fernando Haddad tem ficado magoado com isso, e tem, inclusive, tentado, em diversas oportunidades, dizer que ele não quer mais seguir na carreira política, que ele não quer ser candidato a prefeito, não quer ser candidato a governador de São Paulo, não quer ser candidato à presidência da República. Ele quer meramente se retirar da vida política. Por que eu estou trazendo para vocês essa água fria, e por que eu estou falando para vocês disso aqui agora? Porque existe a possibilidade do Lula ser candidato em 2022? Hoje, não. Hoje ele está impedido legalmente de ser candidato em 2022. Mas, se acontecer o julgamento do Sérgio Moro, e ficar comprovada a suspeição, que é, na minha opinião, isso é óbvio, que está claro, agora a decisão não cabe nem a mim, nem a vocês, e sim aos juristas que irão analisar o caso, em especial no STF, que a gente está vendo aí, eles que irão decidir se teve ou não teve suspeição. É muito estranho, no mínimo, que a gente não diga que teve lá o fé, porque o Sérgio Moro tomou todas essas medidas até uma semana antes da eleição, e passado a eleição do Bolsonaro, ele foi convidado para ser ministro do governo Bolsonaro, e o próprio presidente da República chegou a dizer em algumas entrevistas que prometeu a ele entregar uma vaga do STF. Se prometeu ou não, o Moro nega, mas o Bolsonaro disse lá que foi prometido. Então, por conta disso, a gente precisa ter uma alternativa ao Lula, mesmo que seja dentro do PT. Vocês que ficam dizendo que eu gosto de levantar a bandeira do Ciro o tempo todo, eu só citei o nome do Ciro aqui nesse vídeo uma vez, e agora, pela segunda vez. Eu estou falando para vocês que o PT precisa criar um nome, porque pode acontecer, mesmo que o Lula seja aí absolvido, que as condenações sejam revistas, sejam anuladas, e ele volte a ter de novo os seus direitos políticos estabelecidos, lembrem vocês que da condenação do Lula à prisão do Lula, foi assim, um estalar de dedos. Eles deram um jeito de acelerar tudo o máximo possível, nenhum jurista brasileiro previu a possibilidade de o Lula ser preso antes da eleição em 2018, porque, segundo os próprios trâmites legais, normalmente os prazos seriam muito maiores. Então, fica claro, como eu já disse mais de uma vez, que teve lá o fé. Mas eu pergunto a vocês agora, o PT pode trabalhar o nome do Lula para 2022? Se ele quiser, pode. Se ele tiver também possibilidade de ser candidato, ele tiver os seus direitos políticos estabelecidos, pode. Mas precisa também ter uma alternativa dentro do próprio PT. Isso, inclusive, se o Lula for candidato no PT, a força do PT aumenta, a força da esquerda petista aumenta, e a possibilidade de alianças também com o PT aumenta. Porque, apesar de Fernando Haddad ser um cara bacana, ele não tem o carisma que o Lula tem, e ele não tem a capacidade de articulação política que o Lula tem. Então, é possível, por exemplo, que se o Lula for candidato em 2022, partidos de esquerda que hoje, por exemplo, estariam negociando com outros líderes de esquerda, poderão se aproximar do Lula. Assim como alguns partidos de centro e centro-direita também, que hoje negociam com outros partidos, poderiam negociar com o PT e com o Lula. Mas lembra do que eu estou falando. Para que isso aconteça, essas possibilidades precisam ser preenchidas. O Lula precisa, primeiro, ter os direitos políticos reestabelecidos e ter a vontade de ser candidato. Nas últimas entrevistas, ele tem dito que, mesmo que ele tenha direitos políticos reestabelecidos, ele não quer ser candidato. Ele acha que é a hora do Haddad. Então, mesmo que ele queira ser candidato, que ele se lance e que comece de novo uma perseguição, como a gente sabe que aconteceu em 2018, outra figura precisa estar ali do lado dele, levantando a bandeira, mostrando o que está ali com ele, para que não aconteça o que aconteceu em 2018, que o Lula foi preso em abril e o PT só decidiu oficializar a candidatura do Fernando Haddad no dia 11 de setembro. Ou seja, pouco menos de um mês antes da corrida eleitoral efetivamente acontecer. Então, vamos aguardar a encena dos próximos capítulos. É um nome, obviamente, forte para aqueles que achavam, por exemplo, que eu era contra o Lula, contra o PT. Eu não sou contra o Lula, eu não sou contra o PT, eu não concordo com as medidas que a atual diretiva, inclusive sobre a questão da Gleisi Hoffmann, tem tomado, porque, na minha opinião, tem mais prejudicado o PT do que ajudado. Mas, se o Lula voltar para o jogo, muda totalmente o cenário político. Não só dentro da própria esquerda, como dentro do cenário político para 2022. E isso vai deixar Bolsonaro e diversos outros adversários extremamente preocupados. Mas, tenhamos o pé no chão nesse momento, botemos os pezinhos aqui na terra e saibamos que, nesse momento, essa possibilidade não passa de uma possibilidade. Não tem nada de real e concreto ainda. Nesse momento, isso seria impossível, porque o presidente Lula está com os direitos políticos cassados. Então, nesse momento, na minha opinião, o ideal seria trabalhar a imagem de outra figura dentro do PT, que pode ser o Fernando Haddad, que é o preferido do Lula, em atrelo aí, em consonância com o ex-presidente Lula. Tá bom? Comenta aqui o que você acha sobre isso. Leia a reportagem aqui, que foi publicada em alguns portais também, falando sobre o sonho do Lula ser candidato em 2022. E, se você acha que o meu trabalho é importante, além de compartilhar esse vídeo aqui, na descrição do vídeo tem as informações de como você pode manter o meu trabalho através do Apoia-se. Ou, aqui mesmo, no YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo, titulado de Seja Membro, que você pode apoiar aqui no YouTube, por R$7,99 e lá no Apoia-se por R$5. E para os indivíduos que têm conta-prêmio no YouTube, vocês podem escolher um canal para vocês apoiarem de graça sem precisar da outra contribuição, tá bom? Outra coisa que eu queria lembrar para vocês também é que no primeiro comentário fixo está o link da nossa loja, a loja do historiador.com, que tem camisas lá que eu utilizo aqui no canal, camisas da militância. Tem o link da compra do meu livro falando de política sem politiquês, que está disponível em versão física no site da Cota Editorial, em versão digital através da Amazon. E também tem o link do meu curso básico de ciência política. Passados os recados, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.